Os Teus Lábios Eu fico à vontade Enquanto adorme, desobservo O pecado, a verdade A Lua acorda em mim Um mortal Esquecido Os Teus Lábios navegam Num beijo adormecido Mas como posso eu querer Afinal tudo é errado Mulher, desejo, é beleza Assim eu morro de pecado Mas como posso eu querer Afinal tudo é errado Mulher, desejo, é beleza Assim eu morro de pecado O teu corpo é mistério Tuas curvas, o imaginário Meus olhos se iludem Sinto as mãos amarradas Ao contrário A Lua acorda em mim Um mortal Esquecido Os Teus Lábios Os Teus Lábios navegam Num beijo adormecido Mas como posso eu querer Mas como posso eu querer Afinal tudo é errado Mulher, desejo, é beleza Mulher, desejo, é beleza Assim eu morro de pecado Mulher, desejo, é beleza Mulher, desejo, é beleza Assim eu morro de pecado Mulher, desejo, é beleza Mulher, desejo, é beleza Mulher, desejo, é beleza Mulher, desejo, é beleza